Música Então essa é a caixa que chegou pra gente Acabou de chegar direto de Xangai, acredito E uma das questões que a gente reparou logo Que a gente estava atrás desse tipo de produto São esses que estão logo na frente da caixa Primeiro é o brilho Dizem que a intensidade do brilho desse tipo de mesa de luz É bem acima do normal que a gente está acostumado com as mesas de luz tradicional Lembrando que as mesas tradicionais ou usam lâmpadas convencionais Ou lâmpadas de LED Mas nós temos um tipo de iluminação fixa A gente não muda a intensidade da luz Então a gente quer ver se realmente o brilho é mais forte E se a gente controla a intensidade A outra coisa é o tamanho Ela vem preparada pra trabalhar as folhas A3 Que é o formato mais utilizado por quadrinistas e artistas gráficos E é esse formato que chegou pra gente testar primeiro Nós sabemos que eles tem também um formato menor A4 Que deve ser muito fácil de carregar Mas também não cabe o desenho que a gente trabalha no dia a dia E tem o formato A2 que a gente não sabe se é o mais prático Então vamos começar testando pelo formato A3 A outra questão também que está falando aqui na caixa É o controle touch E vamos testar se esse controle touch realmente tem um bom controle sobre a intensidade da luz E por último é o design E o design a gente já vai ver abrindo-se aqui de uma vez Então Quando a gente abrir a caixa já vem nesse tipo de saco Mas além dele vem essa proteção tipo de espuma por cima E vamos ver aqui também por baixo da mesa Tem essa proteção das esquinas Chega nas quatro esquinas da mesa O legal assim, você vê que até a caixa chegou pra gente em excelente estado Não tem nem um amassado no papelão da caixa Espero que sejam assim com todos os envios desse material Pra nós chegou em perfeito estado Ela é extremamente leve Mais do que eu imaginava Pode ver que também a espessura dela Tem em torno de meio centímetro Não chega a ter um centímetro A espessura da mesa Você vê no vídeo que é superfina Quando você olha de lado Como vocês vão dar pra ver na câmera Ela tem como se fosse Essas três camadas distintas Essa camada primeiro de superfície Depois você tem essa camada meio que transparente E uma camada finíssima Branca Embaixo dela A gente pegou de voltagem normal 120 de 20 volts Tem essas pequenas borrachas nas quatro pontas aqui Provavelmente pra não arranhar, não danificar nada do verso da mesa Além disso, na caixa Vem a fonte Então de padrão 110, 220 Padrãozinho de tomada É o americano E a última coisa que vem na caixa É um pequeno manual Tem aqui 12 bingas E pelo visto, nos preparando para o nosso mercado Tem aqui o manual de português Ele não detalha muito sobre o produto Ele vem realmente mais do que contém a caixa E como é que você liga o adaptador no tomado Tem uma questão aqui que eu não estou vendo como A história do touch Eu estou bastante curioso Porque voltando aqui na mesa Olha que legal Ela vem a medida em centímetros A gente trabalha com o mercado de quadrinhos Muitas vezes vem em polegadas A gente fica um pouco duro no meu trabalhar A mesa, na verdade, maior do que a A3 O A3, quem não sabe, é 29,7 centímetros, 42 centímetros A área útil dessa mesa de luz Está aqui 43 por 31 Então ela já tem uma área um pouco maior Isso é mais ainda que o Super A3 Que é utilizado em algumas gráficas rápidas hoje em dia Agora vamos então testar de verdade Esse equipamento funcionando Ligamos ela na tomada E aí veio a primeira questão Que a gente ficou quebrando a cabeça aqui Cadê o touch? Aqui, olha Onde que liga? Não tem nada do lado Nada em cima dela Ficamos aqui apertando embaixo E aí, o que acontece? Você aperta o power Dá uma luz homogênea Linda assim É realmente bem diferente Do tipo de mesa de luz Quando a gente trabalha aqui Na escola, no estúdio Só que acendemos, conseguimos ligar Vocês estão vendo ela E ligar A intensidade Se vocês tivessem Vão ver que é mais forte do que aparece no vídeo Só que não achamos o touch E aí que a gente viu que o design É realmente muito bem pensado Quando a gente descobriu Onde tinha o touch da mesa de luz Que é o próprio power Você segura ele de leve Tá vendo? A intensidade vai diminuindo Até apagar E segura ele de leve Até a intensidade ir pro máximo Pode vir rebatendo o meu braço E agora? E como você controla isso? Você simplesmente larga Começa a entrar Larga na intensidade escolhida Escolhi aqui Eu quero aumentar um pouco Larga Então Um touch de leve Até o ponto Que é o ideal pra você É assim que você vai controlar mesmo E aí, feliz com isso Separei aqui Algumas folhas de diferentes espessuras Duas Esse tipo de canção Mais texturizada Pra grafite E uma Mais um super white Bem liso Esse aqui gera Um exercício De aluno Da casa quadrinha Você vê que além Além desse Super white aqui Ainda tem uma folha De sulfite 75 Sobreposta Tá? Pegamos aleatoriamente Pra poder Ver o material Aqui Nesse moto Tem uma intensidade match Se eu inverto aqui o papel Não consigo ver tão claramente O desenho Nem conseguiria ver Numa mesa normal E aqui A intensidade máxima Consegue ver claramente Os detalhes Que tem Dessa Dessa Fotocópia De uma casa Aqui Embaixo Então Com isso A gente consegue ver Já a diferença Que tem desse controle De densidade É importante colocar Que a gente está aqui Num ambiente de estúdio Nós temos luzes Nós temos luzes muito fortes Filmando esse material E antes de acabar Esses três Nós vamos também fazer Sem nenhuma luz de estúdio Para vocês verem a diferença Quem trabalha com mesa de luz É muito acostumado a trabalhar Com tudo desligado Ou com pouquíssima luz no estúdio Então a gente está aqui Apresentando um material Que está iluminando Mesmo com as luzes de estúdio Aceso Pegamos aqui também Um exercício básico De desenho artístico São as escalas Escalas tonais De grafite Mais claro Mais escuro E aqui Colocando ele na mesa Ainda conseguimos Ver bem Vamos colocar primeiro Esse super white Sobre É super nítido A gente está no brilho máximo Você começa a perder um pouco Quando você coloca Nesse baixo brilho Mas ainda consegue ver o material No caso aqui A gente pegou Uma extração aleatória Desenvolvida por um dos alunos Nosso querido Luke Skywalker Feito em grafite Provavelmente 4B, 6B No máximo 2B Um canção Esse aqui já seria Um exemplo interessante Para fazer um teste De arte final Por exemplo Nessa mesa Vou pegar o outro Vou te apresentar Também com a som De grandes pessoas É o desenho Fica muito nítido Muito nítido Você vê que Com uma mesa Ilustracional Você pega dois papéis Dessa pessoa Dessa gramatura Já fica mais difícil Ver o que está feito Sendo feito O papel de baixo E olha que eu estava Na intensidade média Quando você coloca Na intensidade alta Parece que você está Até com uma folha de seda O papel vegetal Sobre o outro canção Antes da gente Apagar a luz E testar com luzes mais fracas O que eu estou achando Aqui super interessante É que a temperatura É exatamente a mesma Não teve nenhuma alteração De temperatura Nesses minutos Que nós fizemos o teste E vamos ver se Se mantém assim Por muito tempo Vamos então apagar a luz Apagamos as luzes do estúdio Deixamos só a luz Da mesa de LED E eu acho que dá Para perceber O que é realmente A intensidade Dessa mesa Vou aqui desligar A luz com o touch Você vê aí que O estúdio está A falta de luz Praticamente total Temos um pouquinho De luz lateral E aqui vocês vão sentir A potência Da intensidade Dessa mesa Aqui eu fiz o touch Já para fechar Mais forte Essa é o grau de intensidade Mais forte Se Vamos testar primeiro Para quebra do super white Com A fotocópia Que eu mostrei antes Se eu fosse Por exemplo Passar a linha Para esse desenho Utilizar alguma técnica Dá para ver Todos os detalhes Com a luz do estúdio ligada Estava mais difícil Ver alguns detalhes Dessa fotocópia De baixa qualidade Agora eu consigo Dar acabamento Nessa ilustração Com muito mais facilidade No caso do canson Se eu fosse fazer Uma arte final Um acabamento Uma mudança De técnica Sobre aquele Desenho Em cima do próprio canson Acaba que Essa intensidade É até alta demais Então é possível Mesmo Nessa situação De dois papéis De alta gramatura Usar uma intensidade Mais baixa Se eu abaixar Ela até Um ponto Teoricamente Bem fraco Ainda está possível De perceber Todos os detalhes Do desenho No papel inferior Vamos dar um close Para vocês entenderem Essa diferença E depois Uma última dica Antes da gente Fechar Esse primeiro vídeo Aí A intensidade Vocês estão vendo aqui Que a gente está usando A intensidade bem baixa Ainda é possível Ver os detalhes Do desenho Nessa escuridão Que a gente está aqui No estúdio E agora Vou colocar O papel De mesma gramatura Com a soma Na gramatura alta Você vê que É possível perceber Vários dos detalhes Do desenho E aqui Colocando Uma intensidade máxima Você vê Praticamente Ver o desenho Da mesma forma Você vai colocando Andando Com o desenho Com a folha Com a colocação Eu mantendo Todos os detalhes Quando você vai trabalhar Por muito tempo Nem vejo necessidade De dar uma intensidade Tão alta Baixar mais um pouco Assim Já funciona Até melhor Para trabalhar E vamos no campo De close Vou aproveitar Para colocar O da fotocópia Lembrando Que eu vou colocar Uma intensidade menor Aqui Para vocês Conseguirem ver Alguma coisa É uma fotocópia De baixa qualidade Que é uma Shared Mas dá para ver Os detalhes Da identificação E se você Virar a folha Você vê que Aí O caso Da intensidade Mais baixa Tem uma certa Dificuldade Qualquer mesa de luz Seria impossível Ver esses detalhes Que ele colocou Uma intensidade maior E é o caso Aqui Mesmo sendo Esse tipo de fotocópia Você consegue Ver os detalhes Agora Uma das coisas Que eu achei Mais interessante Desse material Não altera Temperatura Em nenhum momento Como a gente É acostumado A trabalhar horas Em um tipo De material Como esse A falta De mudança De temperatura É muito importante E outra questão Também Para não ter Essa luz emitida No rosto O tempo todo Que é a nossa Realidade Nas vidas de luz É esse Controle de intensidade E Esse primeiro Teste da mesa De como que ela Funciona Foi interessante E Agora no próximo Vídeo Vamos realmente Testar ela Com algum desenho Até lá